DJ João SP, pra todas princesa Ele põe quatro mola, meia na canela Ela só de melisse, estilo cinderela Casal do ano, princesa e boy de favela Casal do ano, princesa e boy de favela Ele pensa no mundo, ela pensa na vida Ele vive o momento, ela quer o futuro Mas quem diria, Adame o vagabundo Mas faz quem diria, Adame o vagabundo Mas quem diria Começou lá no shopping, a troca de olhar Num dia de rolezinho Ela cinema, casa, amigas Ele de rolê com os amigos Ideia vai e vem, não deu outro Ele se encantou no sorriso Daquela mina, o malandro se apaixonou Ela se fez de difícil Mas seu pedido aceitou No dia seguinte os dois No shopping se encontrou Encontro mais que perfeito Mas o que ela esperava Surpresa, taxa e surpresa Que ela nem imaginava O tempo foi se passando E eles se envolvendo Gostando das qualidades Esquecendo dos defeitos Olha quem diria Malandre princesinha Unidos em um só Em uma sintonia Olha quem diria Malandre princesinha Unidos em um só Em uma sintonia Deijão SP Pra todas princesa Ele põe quatro mola Meia na canela Ela só de melisse Estilo cinderela Casal do ano Princesa e boy de favela Casal do ano Princesa e boy de favela Ele pensa no mundo Ela pensa na vida Ele vive o momento Ela quer o futuro Mas quem diria Adame o vagabundo Mas faz quem diria Adame o vagabundo Mas quem diria Começou lá no shopping A troca de olhar Num dia de rolezinho Ela cinema Casa amigas Ele de rolé Com os amigos Ideia vai e vem Não deu outro Ele se encantou No sorriso Daquela mina O malandro Se apaixonou Ela se fez de difícil Mas seu pedido aceitou No dia seguinte Os dois No shopping Se encontrou Encontro mais que perfeito Mas o que ela esperava Surpresa Tais de surpresas Que ela nem imaginava O tempo foi se passando E eles se envolvendo Gostando das qualidades Esquecendo dos defeitos Olha quem diria Malandre e princesinha Unidos em um só Em uma sintonia Olha quem diria Malandre e princesinha Unidos em um só Em uma sintonia Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão Zicafunk.net O terror da divulgação Tá ligado Tá ligado